A CIDADE NO BRASIL Mas pai, conta-me outra vez aquela história sobre os monstros do Natal. Nunca te esqueces dessa história. Todos os anos no Natal, há uns monstros que vêm lá dos montes aqui para a cidade. Eles vêm na noite de Natal, porque quase ninguém anda na rua. Mascaram-se de paz de Natal para ninguém reparar neles. E assim podem matar a curiosidade do que é viver na cidade, com todas estas coisas modernas. No outro dia vi um quando fui levar o lixo à noite. Com a pandemia as ruas estão vazias. E eles mais curiosos. Quase catuplei um quando vinha de carro à noite do trabalho. Ontem, quando passeava o cão, tentei aproximar-me de um deles. Eles são muito curiosos pela nossa vida, mas têm medo de nós. Mas olha pai, eles andam a ficar mais corajosos. No outro dia vi um olhando pela janela do meu quarto. Não, acho que eles não fariam isso, filho. Mas olha, está na hora de dormir. Amanhã estamos juntos, sim? Boa noite. Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto